The Day After, uma das maiores discotecas das décadas de 80 e de 90 em Viseu, encerrou a atividade regular em 2007. 14 anos depois, abre portas com um novo conceito. É um orgulho para mim e para toda a organização pegarmos numa casa com este nome e darmos aqui uma nova vida, é um conceito diferente, não será uma discoteca. Trata-se de um restaurante que irá ter animação musical também, vai ser aqui um bocadinho uma conjugação da gastronomia com o entretenimento, mas será um orgulho enorme voltar a reavivar o nome The Day After. Na fase final da remodelação, a abertura está prevista para o primeiro trimestre de 2022. Amazónia porquê? Porque nós precisávamos de um nome que fizesse também um refresh à própria imagem e acaba por ser também um bocadinho uma homenagem àquela que é a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazónia. Portanto, vamos aproveitar aqui alguns elementos de decoração, portanto, vamos buscar muito os verdes, alguns animais também, vamos ter muitos macacos aqui pendurados, portanto, vai ser uma decoração bastante diferente, gira. Um espaço completo, aqui pode jantar, beber, conversar e dançar. Vai deixar de ser discoteca, vai passar de ser restaurante, com aqui alguma animação também. As pessoas que vieram cá e que foram clientes do Day After, mas também os filhos dessas pessoas, que hoje em dia também já são jovens, podem vir a esta casa e, portanto, podem vir a fazer a sua refeição, podem estar até mais tarde, depois beber o seu cocktail, até dançar um bocado com a animação que vamos ter, vamos ter um DJ residente e também algumas bandas, música ao vivo. Portanto, o que vai ser diferente vai ser exatamente o conceito em si. O Day After, agora, Amazónia, é uma experiência que pretende unir gerações num espaço multifacetado. Muita curiosidade por parte das pessoas e ainda bem, isso enche-nos de orgulho, significa que o Day After foi, de facto, um nome que marcou várias gerações, portanto, é um orgulho isso também. Mas, portanto, foi um feedback super positivo e estamos à espera que quando abrirmos, de receber várias pessoas um pouco por todo o país e, quem sabe, também por vários cantos da Europa também.